40, segundo tempo em Caruaru, o jogo do centenário da patativa série de fase mata-mata, o placar aponta, central tem um, Jacu e Pense não tem nada, Marcelo. E tem gol no futebol feminino, Copa do Mundo, o primeiro gol do Canadá, Canadá 1, Nova Zelândia 0, segundo tempo de jogo pela Copa América, Venezuela e Peru 0 a 0. Tem um colega aqui na cabine que disse que queria ser massagista. Rádio Jornal Futebol é com o Escrete. Eita que tá chegando a melhor época do ano, hora de pegar uma pituzinha, juntar aquela galera que nunca te abandona e curtir o São João na maior resenha. E resenha é pitu. Irã. Vem Pernambuco na parada, falta pra Jacu e Pense. Irã. Pela ponta direita, informa. Soube que tem uma vaga na comissão técnica da Nigéria, viu? Da Nigéria, tem uma vaga lá. Será que ele aceita o Marco Moura? O colega nosso aceita? Olha, por enquanto eu tô de férias. Vixe. Pois é, fala o Canadá, Nova Zelândia, todo mundo quis, né, Irã? É verdade, a falta, ela vem, bola na área do Central, França foi no primeiro andar, Catu, Catu, Catu. Rádio Jornal Futebol é com o Escrete. Arraiado e ofertas é na Tupã. Arrasta o pé pra cá e veja nossos precinhos. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Em Biribeira e afogados. Olha o Central, bola no ataque. Leandro Costa chegou, caiu. E aí E aí E aí